A Petrobras anunciou reinvestimentos, ou seja, substituindo o desinvestimento por investimento em refino, anunciou a revisão dos contratos e anunciou que tem a intenção de retomar a BR distribuidora que foi arrendada por 10 anos no governo Bolsonaro. São medidas importantes, é uma indicativa importante e mostra que a política na empresa vem mudando de uma Petrobras que foi saqueada, desmontada e que estava em processo de liquidação para uma Petrobras altiva, para uma Petrobras que está tentando retomar o seu papel histórico de capitanear o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento tecnológico e a soberania energética brasileira.